Vou falar aqui na mesa hoje do Hangout. Sobre essa questão do ministério, do teu chamado, do ministério, da questão de você ministrar adoração e levar isso para o povo. O que você gera para as pessoas? Porque você hoje está nos Estados Unidos um ano, dois meses e uma semana que você falou? Um ano e uma semana. Um ano e uma semana. Um ano e uma semana. Dia 1 de agosto deu um ano. E, cara, essa experiência que você teve, né, de toda essa caminhada no Brasil de ministrar, de agenda, porque eu não sei, como que é isso, cara? Você tem tempo para você ter família, secreto? Nenhum. Nenhum. E ninguém tem. Esse que é o pior. É muito interessante porque a gente cria padrões de sucesso e com o Som do Reino a gente sempre tentou ser muito disciplinado e eu errei muito. Eu me vendi muito. Uau. É... E eu falo isso porque a América me curou. Eu fiquei um ano aqui sendo o pai do Levi e marido da Maria Flávia. Uau. Sabe? E assim, agora eu me atrasei um pouco porque eu estava botando ele para dormir e ele falou, papai, eu quero você. Eu quero que você conte uma historinha. Uau. Aí ela falou, vai lá, você precisa ir. Eu falei, amor, não existe nada mais importante do que isso. É. Então, até a gente virar a chave e entender mesmo que o meu sucesso é ser pai do meu filho e não encher uma igreja. Uhum. Porque quando eu mudei para cá, eu entrei numa pré-crise assim do tipo, ai meu Deus, cara, eu não vou viajar mais. Ou eu amo viajar, eu amo avião, cara. Sou nerd de avião, assim. Eu entro no avião e já... Eu escolho o voo pelo modelo de avião que eu vou voar, sabe? Então, para virar essa chave, não foi confortável, não foi legal, não foi fácil, mas foi um longo processo que começou... Renúncia, né? Desde a pandemia, né? Onde a gente foi obrigada a parar de viajar. Só que isso que você falou é muito real, porque eu posso ter uma mensagem, eu sempre falava isso, eu posso ter uma mensagem, Deus pode não falar nada comigo por 10 anos. E eu posso estar viajando por 10 anos com uma mesma mensagem e ninguém vai notar. Nem eu. E todo lugar vai ser uma benção. Porque o Brasil tem tanta igreja, tem tanto lugar para eu ir, que é igual o Luiz Hermínio fala, né? Existe uma diferença entre você ser desabilitado e ser removido. O sistema de Saúl foi desabilitado, mas ele não foi removido. Sim. Uau. Foram anos até Davi poder governar. Mas ele já tinha sido desabilitado a partir do momento que Samuel ungiu ele rei. Por Deus, né? Exato. E o povo ainda queria ele. Exato. Então, é uma doideira, cara, que acontece no Brasil, que no começo do ministério, e é muito engraçado isso, você é um ninguém, e aí você lança algo, e tem muita gente comprando lançamento, que investe dinheiro para alcançar o quê? Agenda. Isso acontece. E eu falo o que eu fiz porque eu me perdi nisso. Talvez não me perdi num nível que tanta gente, às vezes, pode pressupor, mas eu, no meu coração, sei que você fica deslumbrado. Do dia para o outro, você lança uma música, quando ele vem, ninguém te conhece, aí do dia para o outro, todo mundo te conhece, todo mundo cantando suas músicas, todo mundo te convidando, e aí você... Aí que é o primeiro problema, você não diz não. Porque você acha que as portas abertas, chegou a minha vez, Deus prometeu, Deus está fazendo acontecer. Mas nem toda a porta aberta foi uma porta aberta por Deus. Então, eu comecei a viajar de quinta a domingo, sem parar. Um ano e meio. Eu não vi meu filho falar a primeira palavra, eu não vi meu filho... Eu só vi meu filho andar, porque a gente está numa viagem missionária juntos. Mas senão, eu não teria visto nem ele andar. Então, foi um ano e meio, onde eu perdi várias coisas da criação do meu filho. Um ano e meio, onde eu deixei muitas vezes de ser marido da minha esposa. Um ano e meio, onde eu deixei de ser amigo, de amigos meus, que eram amigos meus, antes de eu me tornar André Aquino. E depois que eu me tornei, não tinha mais tempo para eles. Uau. Então, assim, a gente tem essa virada, e aí você não diz não. Então, você começa a viajar, 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 viajar. Aí eu comecei a ter problemas de saúde. Comecei a ter crise de ansiedade, de não dormir. Mas não, mas glória a Deus. Estou me desgastando pela obra. Quando você sobe lá em cima, você tem que mostrar que você está bem. Exato. E aí você começa a entender, calma aí, eu estou fazendo isso para Jesus, ou eu estou fazendo isso para mim? Eu estou fazendo isso para Jesus, ou eu estou amando o Deus da obra, eu estou amando a obra. Uau. E aí foi quando eu comecei a entender. Aí o que a gente fez? A gente começou a viajar só de sexta e sábado. Tiramos dois dias. Domingo, todo mundo ia ter tempo na igreja. Começamos a viajar assim. E aí foi quando o senhor falou para a gente, em dezembro de 2019, que ele ia fazer uma coisa nova e que eu ia parar de viajar por um tempo. Na minha cabeça, eu chamei os meninos que caminhavam comigo, que dependiam financeiramente do ministério. Eu falei, galera, o senhor falou que a gente vai parar por um tempo, que a gente precisa ter tempo para parar, para escutar algo novo. E ele está falando que ele vai fazer a gente parar. E vocês estão comigo? Estamos contigo. Então vamos jejuar, vai ser um período que a gente vai parar e a gente vai escutar o céu, beleza? Beleza. A gente achou que ia parar por um mês. Antes da pandemia, é isso? Isso, dezembro de 2019. Então, a gente vai viajar até o carnaval de 2020 e a gente vai parar por um mês. Beleza? Beleza. Viajamos até fevereiro de 2020 ver o Covid. A gente parou por três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, sete meses, oito meses, nove meses. E foi indo. E aí a gente entendeu que o parar do senhor e o novo que ele queria fazer era muito mais do que eu achei que eu estava achando que ia ser. Uau. Então, é muito interessante essa, essa, assim, se você, e a gente tem um orgulho de falar, né? Eu sempre brinquei com isso, assim, de a gente falar, uau, vamos tomar um café, cara, vamos ter um tempo junto. Vamos, cara, consigo em abril do ano que vem. Nossa, o cara lá tá... Busy. Glória a Deus, né? Uma agenda lotada, né? Então, é, a gente tem esse orgulho, psss, gospel, né? De, da gente tá fully booked, né? Tchau. 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 Tchau.